Já foi na acontece que a membro penetre o inicial M.J. Tirumata Cidadão Lengroa, no Acanec Cidadão Ida, e a sábado, Loura Lima, Fulham, mais ou menos, Tuku Rua Madrugada, e a aldeia Ainita Sun, Suku Lahana Ocidental. Acontece que era se é desconhecido que a membro penetre o inicial M.J. Neuma, na motorizada rua, e a aldeia Gomes Arauzo, e a sábado, mais ou menos, Tuku Walukalan. O que o acontecimento é, comandante penetre o município dele, superintendente Seif Henrique da Costa, orienta a uma secção de investigação, rodiloca o processo de investigação, também identifica a uma autor balão e o acontecimento. O conhecimento éсotros, como se o conhecimento é, e a uma entidade é sendo suspeita. E agora, estamos fazendo o processo de investigação, estamos fazendo a investigação, e identificamos a uma autor balão, e temos que se apresentar ao Ministério Público, para o conhecimento. de ela se identifica ela para tornar o que ela apresenta ao Ministério Público.